. Bem, agora vamos retirar o fundo desta imagem e substituir por este fundo. Para isso, em primeiro lugar vamos selecionar a foto. . Vamos ao separador . Podemos ajustar a foto para termos uma visão total do motivo da foto. E agora, vamos aplicar uma máscara. Para podermos remover toda a zona à volta, através da ferramenta de pincel, vamos alterar para o preto, através da tecla X, aumentar o diâmetro. . O hardness para já pode ser no mínimo. . 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 Agora vemos que, como aumentamos a dureza e reduzimos o diâmetro, ao apagar já não faz com tanta suavidade. Vamos acabar de apagar. Quando nós apagamos aqui nesta zona, apaga um bocadinho da roupa, portanto vamos depois ter que aumentar o zoom, reduzir mais o diâmetro e aumentar a dureza. Ao invés de apagar, vamos carregar no X e vamos contornar aqui na roupa. A vantagem de estarmos a usar a máscara é que permite a qualquer momento, se nos enganarmos, sobreter o processo de retirar. Bem, já removemos quase todo o fundo, aparentemente está bem. No entanto, se fizermos zoom, vamos ver que ainda é necessário ajustar alguns detalhes. Aqui no limite, está quase bem, mas ainda requer aqui alguns toques. Isto agora depende da fotografia, será necessário mais ou menos ajustes. Temos que ainda tem aqui um bocadinho de azul e que teria que ser com a máscara e ajustando aqui o diâmetro e a dureza, até retirar completamente. Depois disso, a próxima etapa, seria aplicar camadas de ajuste, até se conseguir cores idênticas de uma imagem ou outra. Neste caso, as cores estão muito próximas e não se necessariam grandes ajustes. Para isso, carregamos a tecla ALT, vamos aqui à camada de ajuste, podemos escolher o brilho e contraste, ativar a opção Use Previews Layer, ok? E agora, vamos ajustar o brilho, posso dar um pouco mais de brilho. Vamos de novo aos layers. A qualquer momento de descargar na tecla F7, os layers ficam visíveis. Vamos agora a Color Balance, Use Previews Layer, ok? Bom, vamos dar um vale a pena, tudo bem, é claro! Vamos fazer assim aplicar one Levels. É fácil aplicar o dos Series Low, apenas 5, ou 6, ou 10. Algo que também se pode fazer é colocar este layer a cores e o de baixo a preto e branco ou o inverso. Para isso, vamos supor que queremos pôr o fundo a preto e branco e o motivo principal a cores. Para isso, selecionamos o layer de baixo, tecla Alt, Layer de Ajuste e agora a opção Black & White. Use Preview Layer. Ficamos com uma zona a preto e branco e outra a cores. Passou aqui a máscara a retirar este azul. Ficou aqui esquecido. Temos este efeito que é curioso e interessante. Embora o objetivo principal não se notar a montagem, seja este, de qualquer modo, avançamos a esta técnica que será posteriormente utilizada para realçar só uma zona da pintura, por exemplo, os olhos, o lábio ou uma zona da roupa que ficará a cores e o resto tudo a preto e branco. Portanto, o resultado final será este. Por fim, depois de guardar no formato de Photoshop, para se poder visualizar em dispositivos portáteis, com computadores e na internet, deve ser guardado no formato. Para guardar no formato de JPEG, temos a opção no formato de JPEG. Depois damos o nome respectivo para o projeto e guardar. Obrigada. Bem, obrigada.